No vídeo de hoje eu vou te mostrar produtos que eu usei até o final, mas... Será que eu compraria ele novamente? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Nem sempre a gente está com disposição financeira para investir em um produto que a gente nunca ouviu falar, sem ter pelo menos uma opinião de alguém. E é por isso que eu trouxe esse vídeo para compartilhar com você como foi utilizar esses produtos e se eu compraria eles novamente ou não. O primeiro produto que eu quero te mostrar é um produto para o rosto. Esse aqui é o Deep Clean da Neutrodina. Ele é considerado como um gel de limpeza, porque na verdade ele tem uma estrutura realmente em gel. É indicado para pele mista a oleosa. E é um produto que eu comprei mais no intuito de utilizar toda a família. Eu não utilizei esse produto todos os dias. Eu usava ele eventualmente porque eu observei e deixava a minha pele assim muito zerada da oleosidade. E a gente sabe, né? Efeito rebote e aquela história. Quanto mais oleosidade você tira, mais a pele produz. E detalhe, uma quantidade muito pequena, uma gota, era mais que suficiente. Se eu compraria esse produto novamente? Compraria novamente porque aqui todo mundo usa. Então ele acaba valendo a pena pelo seu custo-benefício. Um item que nunca apareceu por aqui porque ainda não tinha acabado é o perfume. Eu usei até o finalzinho do finalzinho, esse aqui do Boticário. Ele é da linha Florata e ele não existe mais. Essa linha Florata é uma linha deliciosa. Se você não conhece, vale a pena conhecer. O Boticário realmente caprichou. As fragrâncias são deliciosas. Agora vamos falar de cabelo. O primeiro produto que eu queria falar é um produto que eu não usei. Como assim você vai falar um produto que você não usou? Calma. Esse é um produto que só o marido usou, tá? É um shampoo que realmente retira a oleosidade. Ele é extremamente perfumado. O cabelo fica com um cheirinho muito gostoso. Esse aqui é o Cedro de Marrocos. Eu não consegui testar esse produto porque a quantidade dele é muito pouca. E o meu marido lava a cabeça todos os dias. E eu utilizo nos momentos em que eu vou fazer reconstrução. Mas é um produto que, se ele vai comprar novamente, compraria novamente sim. É um produto que realmente funciona. A única coisa que ele acabou pesando um pouco foi o custo-benefício por ele ter só 200ml. Enquanto outros produtos mais comuns no mercado possuem uma quantidade maior por um preço um pouco menor. Usei também até o final, até o final do final, esse condicionador da Matrix, que é o BioLage. Ele faz o papel de nutrição. É aquele produto que você bota uma moedinha de um centavo, passa no cabelo e você sente que ele derrete o seu cabelo. O condicionador, tá? Ele é muito bom. Aí você pensa, realmente é um produto muito bom, eu vou procurar pra comprar. Você não vai achar. Por isso mesmo que eu não resenhei esse produto, não falei dele e lamento demais da conta que eu não encontre mais esse produto. Agora eu vou te mostrar dois produtos que eu utilizei pra fazer alinhamento dos fios, tá? Porque quem me acompanha sabe que eu adoro fio assim, ó, mais lisinho, mais escovado, mais alinhado. E aí vira e mexe, eu tô testando o produto. Pra você que adora tratar o seu fio ou até mesmo fazer esse alinhamento na sua casa, eu gosto de tá testando esses produtos também pra te dar essa opção. O primeiro que eu usei e que tem resenha no canal, você pode procurar aí. E eu também vou deixar o link aqui em cima, tá? Vou facilitar a tua vida e vou deixar o link aqui pra você dar uma olhada. É esse aqui da Lula. É o Vintage Girl. Esse produto, ele é um creme alisante. O bicho deixa o fio que é uma loucura. A única coisa que eu me incomodo um pouquinho é aquele cheirinho que fica, né? Aquele cheirinho mais oxidado de enxofre no final. Ele ficou assim bem marcante. Mas assim, no início, né? Depois sai. E é um produto que valeu super, super a pena eu ter utilizado. Gostei muito. Compraria novamente. Eu comprei esse potinho pra experimentar, tá? Na verdade, existe um pote maior. Esse aqui é de 100 gramas. Mas tem o maior. E com certeza eu comprei o maior. E o último produto também é de alinhamento. E eu fiz resenha no canal. E esse outro aqui, que eu usei, é da Weed Care. É o LOR. Ele é um sistema de hidratação e alinhamento capilar. Esse aqui, ele já faz um tratamento maior. Ele alinha o seu fio, mas ao mesmo tempo ele trata. Uma única coisa que é importante você observar, tanto esse quanto o da Lola, é que se você pinta o cabelo, você pode ter alteração da cor. Fora isso, ele, além de deixar o fio assim, bem alinhado, eu também senti que ele deu uma hidratada. Se eu compraria esse produto novamente, olha, eu teria um certo cuidado em comprar. Talvez eu tivesse que procurar pela Weed Care um produto que fizesse esse tipo de alinhamento, mas como um matizador pra que garantisse que os meus fios não tivessem alteração de cor. Mais detalhes sobre cada produto e o preço médio deles, eu vou deixar lá no blog. Então, se você tá interessada nesses detalhes, é só clicar aqui nos cards e ir até lá. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Pra isso, basta você clicar aqui embaixo no botão vermelho escrito inscrever-se. Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.